Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro e vim trazer algumas informações sobre o produto Magrits. Se você viu esse produto em algum anúncio, achou interessante, acabou caindo nesse vídeo aqui, mas não comprou por alguma dúvida ou por algum receio, nesse vídeo eu vou te passar várias informações sobre esse suplemento que está ajudando várias pessoas a emagrecer. No final do vídeo eu vou te falar um aviso muito importante, você precisa prestar atenção onde você vai adquirir para esse produto chegar normalmente na sua residência, ok? E o Magrits é um produto 100% natural, tá pessoal? Aprovado pela Anvisa. E o que poucos vídeos vão falar para você é referente à garantia. Se por algum motivo você adquiriu o produto e não gostar, é só você fazer o reembolso do seu dinheiro. É importante que você faça o uso do produto da forma certa todos os dias, uma caps na parte da manhã e uma caps na parte da noite. Muitas pessoas não têm resultado porque fazem uso do produto da forma errada. Toma 10 caps ao dia, 5, é só 2, tá? Tomando bastante água, tendo uma alimentação mais saudável, você sim vai conseguir obter ótimos resultados no primeiro mês. Informação bem interessante sobre esse produto também é a composição natural entre a cafeína, o cromopsilion, ketosona, são componentes naturais para te ajudar na sua perca de peso, principalmente para você que tem compulsão alimentar, tem ansiedade, eliminar a sua gordura localizada. Utilizando ele todos os dias vai te ajudar a acelerar mais o seu metabolismo, diminuir o seu apetite, diminuir a sua ansiedade. E como eu havia dito, sempre é importante você fazer o uso do produto da forma certa. O que muitas pessoas acabam não adquirindo o produto é ter aquela dúvida, aquele receio. Será que ele é aprovado pela Anvisa? Será que ele tem garantia? E sim, pode ficar tranquilo que o Magrits é 100% natural e aprovado pela Anvisa. Entretanto, todavia, quem não pode estar utilizando esse produto é gestantes e grávidas. Mas as outras pessoas podem tomar o produto normalmente sem preocupações. E como eu havia dito, se por algum motivo você adquirir e não gostar do produto, você vai ter a garantia do produto também. Ou seja, é só mandar um simples e-mail que vai devolver 100% do seu dinheiro. E a mega promoção disponível do produto, tá pessoal? Quanto maior o tempo de tratamento que você utilizar o Magrits, mais você vai obter resultados. A promoção, a mega promoção que está disponível só no site oficial vai acabar a qualquer momento. E se você realmente deseja emagrecer, eliminar a sua gordura localizada, utilizar o produto da forma certa, como eu havia dito, todos os dias vai te ajudar nesse processo, principalmente para você que deseja sair dessa situação, deseja vestir aquela roupa que estava apertada. Imagine daqui a um mês, dois meses, você conseguindo eliminar essa gordura localizada que está te incomodando. Então realmente o produto vai te ajudar, desde que você faça o uso da forma certa. E mesmo assim, você fazendo o uso da forma certa, se por algum motivo você não gostar do produto, é só você fazer o reembolso do seu dinheiro. E se você realmente deseja conhecer o Magrits, eu vou deixar o site oficial no primeiro link da descrição e fixado nos comentários. Mas se mesmo assim você ficou com alguma dúvida ou algum receio, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês, ok? Então até o próximo vídeo, se você gostou das informações, deixe um like, se inscreva no canal para esse vídeo aparecer para mais pessoas que desejam também adquirir o Magrits. Então até o próximo vídeo.